Música Batei um papo com o César representando a equipe do Zênio, César que tem outras equipes que trabalham hoje montando e trazendo seus garotos aí pra jogar o Amador da segunda divisão É um prazer falar com você, queria que você falasse aí pro torcedor, pessoal que acompanha a Varja o Amador aqui de Bragança Paulista, como é que vem, como é que vem essa garotada, como é que vem o time pra disputar essa importante competição que é o Amador da Série B aqui de Bragança Paulista Du, a satisfação é minha poder conversar com você novamente aí A expectativa é muito boa, na verdade eu fui surpreendido com o convite da equipe do Zênio pra poder representá-los no Amador da segunda divisão No ano passado nós tivemos a experiência de participar da Copa Bragança como Real Brasil Foi uma experiência muito salutar ao meu ver, porque o nosso principal objetivo é formar o jogador E eu acho que o jogador de 16, 17, 18 anos, que é a faixa etária que nós trabalhamos Ele tem que estar apto a jogar com os mais velhos E isso pra mim é uma forma muito boa de complementar o seu desenvolvimento pra depois a gente poder traçar outros planos, encaminhar alguns meninos pra alguns clubes como já vem acontecendo Então eu acho que casou muito bem o objetivo da nossa academia com os anseios da equipe do Zênio Eu achei que é uma... eu tô bem empolgado, né? Porque é diferente o ambiente do Amador Eu percebi o ano passado, quando nós jogamos a Copa Bragança Em comparação com um jogo de categoria de base, né? É bem diferente, mas eu acho que é muito bom O menino acaba aprendendo situações específicas do jogo Que talvez ele não aprenderia jogando numa faixa etária ali das divisões menores, né? Então eu tô bem empolgado O trabalho que você faz é um trabalho bem profissional, né, César? A garota da treina, a garota da... tem ali a supervisão técnica profissional do trabalho de vocês E esse trabalho que é feito no dia a dia Eu acho que o Amador, a Vaja, pode ser, como você mesmo disse, um cumprimento pra isso, né? Um cumprimento pra dar uma experiência maior e deixar o garoto mais cascudo aí pro mundo do futebol É, o que nós pretendemos fazer com a academia é oferecer um projeto de formação, né? Nós somos um centro de formação de atletas Então nós treinamos de segunda a sexta Praticamente ali uma rotina muito parecida com uma equipe profissional Temos ali um preparador físico, um preparador de goleiros Eu, além dessa parte de gestão fora de campo, eu também sou técnico, né? Nas categorias Jogamos campeonatos contra equipes federadas E a gente tá tendo muito menino, muitos meninos da academia que estão conseguindo entrar em equipes de base E eu achei que o Amador daria ali um toque especial, né? Foi meio que uma visão que eu tive e falei, ah, por que não? Se nós olharmos pra história do futebol brasileiro, tem vários jogadores que saíram do meio Amador Então eu achei que seria uma aposta interessante Tivemos a experiência no ano passado, foi muito boa Falei, ah, vamos tentar jogar agora o campeonato da segunda divisão E apareceu o convite no momento certo Então eu tô bem empolgado E vamos ver o que pode aparecer aí no fim dessa reta, né? A expectativa é grande Acho que todo mundo entra, ninguém entra pra perder Todo mundo entra pra vencer, pra chegar e pra conquistar o título Como é que tá a sua expectativa e o que você falou com os garotos aí sobre a chegada na competição? Não, os meninos estão empolgados Na verdade, acabou aparecendo até um convite pra nós participarmos de um torneio em Tuiuti Então pra nós esse torneio vai servir como um laboratório, né? Eu vou entrar 100% com os meninos da minha academia, né? Talvez alguns meninos até um pouco mais novos Mas a partir do nosso desempenho ali eu vou saber medir mais ou menos as nossas necessidades Visando o campeonato amador Então eu prefiro deixar as coisas acontecerem E em cima do que eu for observando a gente vai fazendo os ajustes Mas o mais importante que é deixar o menino Expor o menino e dar a oportunidade, a experiência pra ele E isso pra mim já tá sendo um ganho já de antemão Cesar, muito obrigado pela participação E boa sorte pra você, pros garotos, pra equipe do Zene aí Nessa competição importante que vai começar em Bragança Obrigado, Du, obrigado aí aos colegas que estão assistindo E também parabenizá-lo pela cobertura que você faz aqui Não só das equipes profissionais, mas do amador Parabéns mesmo pelo trabalho Música Música Legenda Adriana Zanotto